Seu PC Gamer e muito mais na análise informática, perde tempo não, link na descrição. Fala galera, tudo certinho então? Como vocês podem ver aí na nova intro do canal, nós temos uma nova parceria aqui no canal do Oswaldeira, que é a análise informática, no vídeo de ontem, que eu devo ter soltado ontem, o vídeo já saiu com a introzinha da análise informática que eu mesmo fiz aqui, eles me mandaram o vídeozinho e eu botei minha voz em cima rapidinho só para vocês estarem guardando aí que agora a análise informática vai estar sempre aqui no canal do Oswaldeira. E eu queria contar para vocês como é que surgiu essa parceria, como é que vai ser essa parceria sempre nos meus vídeos, vai ter o link na descrição da análise informática para vocês irem direto para o site deles e queria contar porque eu comprei o meu Dino PC através da análise informática e muita gente, o meu vídeo, eles até divulgaram lá na fanpage deles foi muito bom que apareceu uma galera nova querendo se inscrever no meu canal, obrigado a análise por ter divulgado lá e muita gente que acompanha o meu canal veio me perguntar da confiabilidade de ter comprado pelo site da análise valor, entrega, prazo direitinho, tudo certinho e eu vi como tem gente ainda que tem receio de fazer compra pela internet e ter confiança onde você vai comprar então é ter essa garantia, eu efetuei a compra com a análise e agora ter a análise como parceiro quem conhece, quem acompanha o meu canal daqui pra frente vai ter uma opção de compra eles viram e mexem, fazem promoções, você pode montar o seu PC do jeito que você quer e eu por ter já comprado na análise eu vou poder estar dando essa garantia para vocês aí que é um site de confiança então sempre que vocês entrarem no meu canal agora, vai ser, vou estar tentando entrar na cabeça de vocês quando vocês pensarem em comprar alguma coisa por onde eu posso comprar a análise informática vai ser uma opção para vocês olharem lá as novidades, os preços comparar os preços, eu acredito que a análise é o preço médio aí na internet que está tendo ou melhor, custo-benefício, entrega, muito bom e queria agradecer, eu bati um papo, entrei em contato com o Wesley lá da análise o cara me deu uma super atenção no e-mail, depois a gente no Skype também trocando uma ideia tudo que eu falava ele me respondia rapidinho então eu espero que seja o início de uma parceria longa e duradoura vamos ver, eu vi que a análise informática é uma empresa de Minas, não está tão longe aqui não está tão longe aqui do meu estado, do Espírito Santo, a gente está até perto aqui tomara que seja o início de uma parceria duradoura aí, o pessoal lá parece ser gente boa e é muito importante galera, que vocês, se for comprar alguma coisa na análise e ver através do canal do Oswaldeira, que você utilize o meu link aqui na descrição que vai estar dando uma força demais e o pessoal da análise vai ver que vocês compraram através do link do Oswaldeira isso aí vai fortalecer ainda mais a nossa parceria e é isso aí, não deixe de comentar nos vídeos não deixe de deixar aquele like para avaliar, que é muito importante primeira parceria no canal, eu estou muito feliz ter a parceria com a Análise Informática, que é um site que eu sei que é de confiança então, algo a mais, o canal só está acrescentando só está aumentando a qualidade, leque de opções, isso é muito bacana é o canal Oswaldeira ganhando corpo, ganhando forma isso é muito bacana galera então, isso aí, até o próximo vídeo um abraço e tchau